Só os Granada Papo de tiro de 12 Na cara da concorrência Pense naquele estrago Então copiar não compensa Quando falo em originalidade Tô falando da minha levada Eu já nasci assim E não posso fazer nada O verde da minha quebra É da que deixa morgado Tá na hora de fumar outro Então fecha logo esse barro Liga nas periga Pra uma noite de foda Diz que tem um canque Que com certeza elas brotam Naquele modelinho No naipe fechação Hoje a madruga promete É dia de sessão Dispenso o bright Ilegaliza Que eu só quero tá focado É mesmo nessas prequita Tomando um vinho Pra ficar estigadão Hoje eu me encontro No modo avião No modo avião Não liga não Dispenso o bright Ilegaliza Que eu só quero tá focado É mesmo nessas prequita Tomando um vinho Pra ficar estigadão Hoje eu me encontro No modo avião Não liga não Papo de tiro de doze Na cara da concorrência Pense naquele estrago Então copiar não compensa Quando falo em originalidade Tô falando da minha levada Eu já nasci assim E não posso fazer nada O verde da minha quebra É da que deixa morgado Tá na hora de fumar outro Então fecha logo esse barro Liga nas periga Pra uma noite de foda Diz que tem um canque Que com certeza elas brotam Naquele modelinho No naipe fechação Hoje a madruga promete É dia de sessão Dispenso o bright Ilegaliza Que eu só quero tá focado É mesmo nessas prequita Tomando um vinho Pra ficar estigadão Hoje eu me encontro No modo avião Não liga não Dispenso o bright E legaliza Que eu só quero tá focado É mesmo nessas prequita Tomando um vinho Pra ficar estigadão Hoje eu me encontro No modo avião Não liga não 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 não Obrigado.